Nosso destaque agora aqui no Notícias Agrícolas é mercado do café, que continua apresentando bastante volatilidade e a gente vai entender como é que está esse cenário para o produtor aqui da região de atuação da Cocapec. Quem está aqui comigo é o William. William, o mercado continua com bastante estabilidade, volatilidade, me parece muito nervoso e a gente está procurando respostas para entender o que está acontecendo. Você tem essas respostas? Olá, Virginia. Olá a todos os Notícias Agrícolas. É uma pergunta muito difícil. Falar de mercado, hoje, todas as instabilidades que a gente tem passado aí, é difícil de se cravar o que vem acontecendo. A gente percebe muita movimentação dos torradores, querendo o café muito rápido devido aos baixos estoques que eles têm. Ao mesmo tempo, a gente vê o mercado financeiro, o mercado de opções movimentando o mercado de café também e, por outro lado, a gente vê toda essa questão climática que também, em certos momentos, traz insegurança para o produtor e até para o próprio mercado também. E essa volatilidade muito intensa, William, ela ainda traz oportunidade para esse produtor? Com certeza ela traz. O produtor tem que, nesse momento, não colocar as cartas em um jogo só, ele tem que dividir suas vendas, suas compras, para que ele possa participar do mercado, porque o mercado vai dar possibilidades. Então, o produtor tem que participar em todos os momentos. Quanto mais momentos ele participar, melhor vai ser a média dele no final, para que assim ele consiga ter uma rentabilidade lá. Mas, com certeza, esse mercado vai trazer oportunidades para o produtor. E você trouxe uma informação importante. Torrefador está em busca de café. A gente tem demanda, então? Tem demanda. Torrefador está precisando de café. Eles precisam de café lá fora. Mas é aquele jogo ainda que a gente fala que é uma queda de braço entre produtor e torrador. Torrador, que ela acontece. Torrador já trabalha com um pouco menos de estoque, devido à curva invertida do mercado de café, carrego muito caro, com juros mais altos lá fora. Então, isso tem travado um pouquinho o mercado, mas ele tem a necessidade de torrar café no curto prazo. E quando a gente fala em desafio para esse produtor hoje, William, está no quesito produção, está no quesito entender realmente esse mercado que muda toda hora? Qual que é o maior desafio que o produtor tem? Hoje, um dos maiores desafios do produtor é poder participar de todas as ferramentas que o mercado oferece, visto que o mercado oferece diversas funções. A gente não trabalha só no mercado físico mais. Então, o produtor tem como participar de diversas ferramentas. E o principal dele hoje é a produtividade que vem, infelizmente, caindo com o passar dos anos. E, querendo ou não, esse é o maior fator de sucesso do produtor, é a produtividade. Quando a gente passou por cafés a níveis de 220 em Nova York, 250, eram preços ótimos, porém o produtor não tinha produto. Então, isso não trouxe rentabilidade para o mesmo. Então, o importante é que o produtor tenha boas produtividades para ele ter rentabilidade. Quais são as expectativas aí para o próximo ciclo? A gente já consegue entender o que está acontecendo aqui na região? A gente acaba de passar por 15 dias aí de temperaturas muito altas. Porém, nós tivemos boas chuvas antes desse período. É difícil de se falar se ainda vai trazer alguma quebra de produtividade para o produtor. Mas a nossa região teve uma boa safra que se passou. Nossa expectativa para o próximo ano também é de uma boa safra, parecida com a desse ano. Então, o produtor tem uma boa safra colida e uma boa expectativa para a próxima. Se a gente quiser falar o que vai acontecer nos próximos dias de mercado, é possível, William? Se a gente perceber um pouquinho os próximos dias, eu acho que vai ser muito difícil. A gente já consegue verificar o próximo vencimento março valendo mais que o vencimento maio. Isso já mostra um pouquinho de necessidade do café no curto prazo. Mas é difícil da gente falar se o café para os próximos dias será mais alto ou mais baixo. Eu acho que devido a todas as circunstâncias que a gente vive, acredito em uma estabilidade por alguns dias. Nada mais do que alguns dias. A gente não pode falar mais que isso. A orientação é para o produtor ficar atento e não deixar de participar. É isso aí. A orientação é que o produtor participe de todas as oportunidades que tiver. Subir um pouquinho, faz alguma operação, vai participando do mercado para no final ele ficar com uma média condizente com os custos que ele tem. Obrigado, William. Obrigado. E para você que acompanha Notícias Agrícolas, já já a gente está de volta. É rapidinho. E para você que acompanha Notícias Agrícolas, já já a gente está de volta.